Pessoal, vamos falar sobre os aplicativos obrigatórios para serem usados na Copa do Mundo do Catar e que são uma dor de cabeça, hein? Se você está pensando em viajar para o Catar, presta atenção no tamanho da roubada que você está se metendo. Essa notícia foi sugerida pelo James Pice lá no Safe Source. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Eu achei que no final das contas esse era mais tema aqui para o Ancapsule, porque em termos de falha técnica nem é tanta coisa assim, mas em termos de falha de privacidade é enorme. Enfim, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E para quem não sabe o que é Safe Source, é meu outro canal em que eu falo sobre segurança da informação, que era a minha profissão antes de eu começar a me dedicar aqui para o YouTube. Então eu tenho um canal que fala só sobre problemas de segurança da informação, vazamentos, ataques e coisa e tal. Pois bem, vamos falar do Eteras, que é o principal aplicativo que é obrigatório. Você não entra no Catar se você não tiver esse aplicativo instalado. E o que esse aplicativo vai fazer por você? Ele vai fazer o seu registro. Você tem que se registrar para entrar no país, botar seu nome e coisa e tal. E tem um status de saúde, ou seja, ele é um aplicativo de contact tracing. Então se você ou alguma pessoa próxima a você pegar Covid, o aplicativo vai apontar o QR Code com cor diferente, igualzinho eles fazem na China. E daí você não vai poder mais ir para lugar nenhum, vai ter que ficar preso no hotel até o período da quarentena. Também tem a questão da vacinação. Então vai dizer qual é o seu status de vacinado. Se você não tem as vacinas em dia para Covid, você não consegue entrar no Catar. Então isso daí é uma limitação aí que é importante, coisa e tal. Mas até aqui você pode dizer assim, é chatão, coisa e tal. Mas a maior parte dos países está exigindo mesmo esse tipo de coisa. Tem esse tipo de ligação, de preocupação com vacina e coisa e tal. Eu sinceramente acho que essa vacina da Covid não tem essa eficácia toda para fazer a diferença. Mas até eu devo me vacinar agora, porque eu devo viajar no final do ano e para não ter dor de cabeça. Não vou para o Catar, tá gente? Não vou para o Catar, vou para outro lugar. Mas para não ter dor de cabeça eu vou me vacinar, não tenho nada contra a vacina. Só acho que é uma besteira. Não deveria ser obrigatório e mais do que isso, tem dúvidas se realmente ajuda alguma coisa essa vacina. Mas enfim, não é só isso não. Aqui está o requerimento que explica que você precisa ter o Eteras registrado para entrar no Catar. Então você vai ter que fazer o seu cadastro no aplicativo, comprovar a vacinação e coisa e tal para você poder entrar no Catar. Ele fala também de um outro aplicativo aqui que é o Haia. Mas esse Haia aqui, ele já é um aplicativo para a Copa do Mundo. Então ele não é um aplicativo obrigatório. Ele vai ter lugar para você gerenciar o seu ingresso nos estádios da Copa do Mundo, as atrações turísticas do Catar, um monte de coisa. Mas o problema não é esse Haia, não. O problema é o Eteras, que é o obrigatório, o que você tem que ter para estar lá no Catar. Ele dá outras dicas aqui de outros aplicativos que você pode instalar para poder andar lá pelo Catar, porque traz um monte de vantagens aqui, negócio de tradução de placa, de língua. Vai ter tudo em inglês lá para quem for de fora, mas de qualquer forma pode ser que você tenha dificuldade de se comunicar lá com o pessoal. Evidentemente o pessoal fala árabe e não fala inglês. Agora, o grande problema do Eteras não é essa parte da vacina, como eu falei. Essa parte, eu particularmente, acho uma invasão de privacidade terrível. Fico assustado com as pessoas aceitando isso de forma tão passiva. Mas, olha só o que acontece aqui que é muito pior, que é a questão do registro de mulheres e crianças. Por quê? Porque você sabe que lá no Catar, a mulher não pode ficar andando sozinha na rua. Ela tem que ter permissão do marido, ou do pai, ou de um homem qualquer para permitir que ela ande pela rua do Catar. Então, a mulher, para o homem, quando faz o registro, ele faz o registro e coisa e tal, e coloca lá as informações todas. Quando a mulher vai fazer o registro, ela tem que dizer quem é o guardião dela, meu amigo. É, isso daí. Tem que dizer quem é o guardião dela, porque o guardião dela tem que autorizar ela a sair de casa, a poder... Ele falou aqui, né? Só para deixar claro também, isso aqui, em tese, não vai valer para a Copa do Mundo. Dá para estrangeiros durante a Copa do Mundo. Vale apenas para o pessoal lá do Catar, apenas. Mas, ainda assim, para para pensar, né? Olha que absurdo, distópico que é isso. A mulher, quando se cadastra nesse negócio, tem que dizer quem é o guardião dela, o marido, o pai, não sei o que lá. E aí, para ela fazer um monte de coisa, ela tem que ter... Bom, para casar, ela tem que ter permissão do guardião dela, que é o pai, no caso. Mas também para ela viajar para fora do país, para se empregar, para conseguir emprego, ela tem que ter autorização do guardião dela, que é ou o pai ou o marido, ou então pode ser um irmão mais velho, se o pai não for vivo e ela não for casada e coisa e tal. Olha que coisa isso, né? Como que a tecnologia acaba ajudando um costume que é um costume... Cara, é terrível isso, não tem lógica nenhuma. As mulheres ficam realmente submissas ao homem, assim, legalmente submissas, né? Não é uma escolha da mulher, não é uma questão que se a mulher quiser ser submissa ao homem, terá errado, se for o interesse dela. Agora, nessa situação que ela é obrigada pelo Estado a ter um guardião, olha que absurdo esse tipo de coisa, né? E aí ele explica aqui essas regras do coisa, mas o principal ponto é justamente isso, que fica tudo nesse aplicativo aqui do... Eteras. Eteras é o aplicativo que gerencia essas coisas todas. E aí mostra aquele outro ponto que eu falei também muito durante a pandemia, esse negócio de ficar pedindo passaporte de vacina, eu falei pra vocês, olha só. Toma cuidado com isso, porque esse negócio de passaporte de vacina, isso vai acabar virando um início de um controle do governo sobre tudo que você faz. Hoje, tudo bem, você tem aqui o seu health status, se você tá doente ou não. Amanhã, se você não pagou o imposto, o seu health status fica vermelho e você não pode sair de casa mais. Aqui no Brasil, vocês sabem, já tem lei que proíbe, que permite que o governo tire a sua CNH e até apreenda seu passaporte em caso de você não pagar multa, não pagar alguma dívida com o governo. Você já pode ficar proibido de sair do país por conta disso. Imagina, não fica muito longe, daqui a pouco o governo fala, não, olha só, eu vou pegar esse aplicativozinho de passaporte sanitário e agora eu vou, quando você não tiver os seus impostos em dia, você fica com QR Code vermelho e não pode sair na rua. Lá na China, vocês viram que o pessoal que tava protestando contra os bancos chineses, que não estavam honrando os depósitos, né, o pessoal marcou grandes protestos, de repente, o QR Code de todo mundo ficou vermelho pro pessoal não ir pro protesto, não poder ir na rua, porque, né, tava... Olha o governo usando isso pra controlar as pessoas, esse tipo de coisa, esse tipo de passaporte sanitário, isso historicamente sempre foi usado para reprimir a população e é lógico que isso aconteceria de forma muito maior agora que você tem um sistema eletrônico muito mais eficiente. Então, olha só, no caso do Qatar, o que que tá acontecendo? Você já tem essas regras todas malucas lá do país de que a mulher tem que ter um guardião, que o homem que autoriza a mulher ou não, tudo isso já fica no aplicativo embutido. Olha o perigo distópico que a gente tá caminhando, né? Tudo por causa de passaporte de uma vacina que, sinceramente, eu duvido que tenha feito algum efeito de verdade na Covid, tá? A maior parte das pessoas que se vacinou, as que eu conheço, 100%, a maior parte pegou a Omicron, igualzinho eu peguei também, eu peguei a Covid duas vezes, peguei... Duas vezes que eu tenho certeza, tá? Terceira vez, eu talvez tenha pego também, não me lembro, não cheguei nem a testar mais. Mas a Omicron é muito leve. E a Omicron que acabou, digamos, vacinando todo mundo, a vacina foi feita para a cepa inicial do vírus, ela já não tinha nenhum efeito sobre a cepa da Omicron, né? Então, no final das contas, o que vacinou a população mesmo foi a variante Omicron lá da Covid, esse negócio de vacina, no final das contas, essa é a minha opinião, tá? Eu não sou especialista nessa área, não, mas me parece que foi realmente um erro estratégico. Até porque aqui no Brasil, que nunca teve movimento antiváxer no Brasil, passou a ter por conta desse negócio. Eu acho que foi um erro isso. Não deveria ter se forçado essa questão da vacina nessa pandemia, né? Não era a resposta correta para isso, né? No entanto, aqui estamos nós. E o perigo que eu falo é isso. Eu não tenho nada contra a vacina não, tá, gente? Como eu falei, eu não me vacinei porque eu peguei a doença. Então, meio que eu não vejo lógica nisso. Mas vou me vacinar, devo me vacinar esse ano ainda, para poder viajar, né? Para não ter confusão, porque não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você ter confusão aqui no Brasil é uma coisa. Todo mundo fala a sua língua, todo mundo entende o que você fala, os seus documentos todos, todo mundo sabe o que é o seu documento. Você ter dor de cabeça lá fora, meu amigo, pode ser muito mais complicado. As pessoas não entendem a sua língua. Mesmo que você fale inglês, o meu inglês não é perfeito, consigo me comunicar bem, mas não é perfeito. E as pessoas não falam a sua língua, não entendem as referências, os documentos elas não sabem. Ter dor de cabeça lá fora é muito complicado. Então, eu, para não ter esse tipo de problema, vou me vacinar e acabou o problema. E viajo e ponto final, né? Mas, mantenho minha posição. Acho que foi perda de tempo e pior. Foi uma estratégia ruim, porque acabou fazendo nascer aqui no Brasil um movimento antiváxia que nunca existiu por aqui. E é realmente... O pessoal está falando aqui também da Anistia Internacional, que além disso, esse aplicativo tinha uma falha de segurança que permitia a liberação de vários dados pessoais, inclusive a localização das pessoas. Isso já foi corrigido, em tese não tem mais problema, mas levanta questionamentos, né? Esse é um outro problema também. O governo passa a ter mais controle sobre você a partir desse aplicativo de vacina e, ao mesmo tempo, o governo, você sabe, ele é extremamente perdulário com dados de usuários, dados seus, vaza o tempo todo. Então, isso também te coloca em risco, de outra forma, né? De ter um vazamento nisso daí e as pessoas ficarem com as suas informações e poderem te atingir, saber onde é que você está. Enfim, olha que coisa arriscada isso, né? Como eu disse, já corrigiram o problema que teve lá no aplicativo, mas quem garante que não vai ter outro nesse meio tempo? Imagina na Copa do Mundo com um monte de gente rica, a pessoa que vai viajar, que vai ver a Copa do Mundo lá no Qatar, é porque tem alguma grana, né? Então, imagina o pessoal rico, sabendo onde é que está cada um ali, olha só, isso é realmente assustador. Esse tipo de perda de privacidade devido a essas medidas, né? Então, isso daí, fique sabendo, fique preparado aí você que vai viajar para o Qatar assistir a Copa do Mundo. Vai ser brabeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.